Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje nós vamos explorar um fascinante e antigo ritual egípcio chamado Zahar. Talvez você já tenha ouvido falar. Alguns dos nossos colegas que são egípcios já levaram essa informação aí para o Brasil. Este ritual tem uma história rica e profunda que remonta a séculos. Então prepare-se para uma jornada incrível pela espiritualidade e tradições do Egito. Vem comigo! Afinal, o que é o ritual Zahar? O ritual Zahar é uma cerimônia de cura espiritual praticada principalmente no Egito. Mas também em alguns outros países do norte de África. Podemos dizer Marrocos, Argélia talvez. E alguns do Oriente Médio. Esse ritual é realizado para expulsar espíritos malignos que se acredita causarem doenças e problemas pessoais. No coração do Zahar, esta é a crença. A crença na existência de espíritos chamados Jin. Ou Zahar. Que podem possuir e afetar negativamente a vida das pessoas. O Zahar tem suas raízes nas tradições africanas e nas práticas espirituais que antecedem o islamismo e o cristianismo na região. Acredita-se que o Zahar tenha sido trazido para o Egito por escravos sudaneses. Onde se misturou com as tradições locais e islâmicas. Criando um ritual único e sincrético. Com o tempo tornou-se uma parte importante da cultura popular. Especialmente entre mulheres que procuravam alívio de suas aflições físicas e emocionais. A cerimônia do Zahar é conduzida por um líder. Uma líder no caso espiritual conhecida como Asherra ou Mama. Que possui conhecimento profundo sobre os espíritos e as práticas necessárias para acalmá-los. A cerimônia geralmente começa com a batida de tambores e música hipnótica. Que é crucial para entrar num estado de transe. As participantes, elas dançam, cantam e tocam instrumentos. Criando assim um ambiente onde a comunicação com esses espíritos se torna possível. Uma parte fundamental do ritual é a oferenda de alimentos e objetos que agradam aos espíritos. Durante a cerimônia, a pessoa possuída, ela entra em transe. Permitindo que o espírito se manifeste e seja apaziguado. Esse processo pode ser emocional e fisicamente intenso. Mas é visto como necessário para alcançar a cura. O ritual Zahar é predominantemente praticado por mulheres. Em muitas sociedades onde as vozes femininas eram e ainda são marginalizadas. O Zahar fornecia assim uma plataforma para expressar as suas preocupações. E encontrar também solidariedade. Era dessa forma que elas compartilhavam também entre si os seus problemas emocionais do seu dia a dia. As reuniões do Zahar, elas criam então uma oportunidade de apoio. Onde as mulheres podem compartilhar as suas histórias e experiências. Mas hoje ainda continua tendo esse Zahar? Sim, hoje o Zahar continua a ser praticado. Embora em menor escala e com menos visibilidade. Devido às críticas das autoridades religiosas que consideram o ritual não islâmico. No entanto, o Zahar resiste como uma tradição cultural e espiritual importante. Oferecendo um vislumbre das ricas tradições espirituais do Egito Antigo. No Egito, os devotos do Zahar participam do ritual na esperança de serem curados de doenças do corpo. Do corpo ou da mente causadas então por um espírito ou jim. A origem da palavra, da palavra inglesa gênio, não é? É daí que vem mais ou menos essa fala de jim. As mulheres então, elas balançam a cabeça e movem-se ao ritmo das batidas. À medida que a música aumenta, uma mulher se levanta de sua posição sentada e se lança na dança. De repente, ela solta um grito e desmaia. A bateria continua. O Zahar é um mundo próprio, com rituais, símbolos e crenças únicas. Proporciona uma espécie de terapia numa cultura onde consultar um psicólogo é considerado um luxo, um luxo estrangeiro. Os devotos acreditam que os gênios, os jims, eles só podem ser aplacados com tambores e danças supervisionadas por uma xerra. Uma mulher que lida com, que é o chefe ali naquela hora, ela é a chefe. Que tem conhecimento então desses rituais antigos e supostamente poderes até sobrenaturais. No bairro pobre de Abu El-Sid, no Cairo, o som dos tambores vindo de uma janela, anuncia sempre o início do Zahar em um apartamento terreno. Os rituais, geralmente realizados em uma sala ou pátio, começam com a purificação dos participantes com o fumo de incenso. A maioria dos frequentadores são mulheres, que se sentem mais carentes e buscam no Zahar uma forma de expressão e cura emocional. Esses Zahar são um alívio acessível para muitas pessoas, porque tem uma taxa simbólica apenas de duas libras egípcias. Durante o ritual, a xerra e os músicos sentam-se diante de um pandeiro com incenso aceso, enquanto os participantes buscam a libertação, dançando e clamando pela ajuda de Deus. Apesar das críticas dos religiosos islâmicos que consideram o Zahar um haram, algo proibido, muitas pessoas continuam a acreditar no poder curativo desses rituais. Para elas, o Zahar proporciona uma espécie de limpeza, permitindo que expressem as suas tensões emocionais e encontrem algum conforto. O ritual em tal Zahar é uma janela para a alma do Egito Antigo e Moderno, mostrando assim como a espiritualidade, a tradição e a cultura se entrelaçam. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Se você tem crenças diferentes dessas espiritualidades, esse vídeo vai servir para você. Até a próxima e que a paz e a cura estejam também com vocês. Um beijo!